Gente, essa carne aqui, que a gente chama de carne soleada, eu vou explicar pra vocês. Essa aqui veio do Pantanal mesmo, tá? Essa aqui é meu irmão que faz lá no Pantanal. Meu irmão é médico lá, mas ele faz pra gente por hobby. Domingos, doutor Domingos. Obrigado, viu? Hoje é quarta, mas qual carne que é essa? Isso aqui geralmente é feito com... Esse tipo que a gente usa aqui geralmente é feito com colchão duro, tá? Que vocês chamam de chã de dentro. É, eu não sei. Lá no Rio é chã de dentro. Aqui não sei se é colchão duro ou é chã de dentro. Bom, isso é uma pergunta, chefe Antônio, né? Colchão duro. Deixa eu dar uma licença, eu vou abrir pra ele. Aqui? Cuidado a mão, uma faca ali, tá? Pode deixar, chefe. E aí, essa carne soleada, no Pantanal, gente, no Pantanal isso aqui é feito da seguinte forma. E geralmente eles colocam, eles não fazem com... No Pantanal mesmo, eles não fazem... Nas fazendas, eles fazem muito com fraldinha, né? Pra eles comerem no café da manhã. Eles fazem, por exemplo, as vacas... Abatem uma vaca na fazenda pra consumo da fazenda. E aí, abatem de manhã. Então, eles pegam assim na hora do almoço, eles salgam, penduram com pouco sal. E no outro dia de manhã, eles comem, eles só dão uma lavada e comem no espeto de chão, assim, que é antes de sair pra lida. Isso, eles fazem quando mata uma reis, não é no dia a dia. Mas isso, a gente usa muito, fora das fazendas, a gente usa muito, na verdade, essa questão do colchão duro, né? Que ele é uma carne mais magra e a gente tem um aproveitamento pra fazer outros tipos de receita, não só... Não só essa... Não só essa assada. Qual outro tipo, então, além dessa que a gente tá ensinando? É, na verdade, isso aqui lá no Pantanal, tipo assim, você falar lá no Pantanal de comer uma carne soleada crua, vão querer me matar, né? Porque lá ninguém vai comer carne crua de maneira nenhuma, né? Então, carne soleada, crua, não vão querer comer. Então, essa receita que você criou... Isso aí, a ideia nossa aqui, exatamente, é utilizar ingredientes do Brasil todo em uma leitura, vamos dizer, contemporânea, pode chamar assim? Pois é, ele me lembrou, ali na apresentação do prato, me lembrou, acreditei. Falei, ah, um steak tartar. Sim. É um steak tartar. É um steak tartar. É um steak tartar de carne soleada. De carne soleada. Por que carne soleada? A carne de sol, ela é muito seca e muito salgada. Sim. A carne soleada, ela tem menos sal. Sim. E ela, você vê que ela mantém ainda a suco... Sim, a suco lenta. Como a aparência, praticamente, de uma carne... Sim. Se quiser fazer em casa, a ideia é você salgar a carne, de preferência, comprar sal grosso de churrasco, bater no liquidificador, não usar o sal fino. Perfeito. Porque o sal fino, ele tem iodo, ele é iodado, ele vai queimar muita carne. Tem outros elementos químicos. Então, lá a gente usa o sal, que é um sal grosso, que é um sal moído. Ou pode usar o sal de parrilha. O sal do Edu, que já está pronto. Então, esse sal de parrilha, esse sal de parrilha serve. E ele não é tão grosso. Exatamente. Ele é nem iodado, nem tão grosso. Esse sal de parrilha do Edu serve, que tem um sal de parrilha mais grossos. Esse aqui, é um sal desse tipo aqui. Posso mostrar na mão aqui? Pode, deve. E aí você salga, passa, você tira fatias do colchão duro, mais ou menos de dois dedos de grossura, né? Passa o sal, dá uma esfregada de sal com uma certa abundância, mais do que você comeria, né? Coloca numa peneira, com uma vasilha embaixo, porque ele vai desorar, né? E põe na geladeira durante dois a três dias. Sem tampar, sem nada, porque ele tem que secar. O frio da geladeira tem que secar a carne, tá? Então, eu estou com um problema sério, eu vou ter que falar para você. Pode falar. Esse prato aqui vicia, você não consegue parar de comer. Que bom, isso é um problema. Muito bom. Que bom, que bom. Essa combinação ficou espetacular, muito bom. Que bom. E para chegar nesse ponto, você tira um pouco desse sal ou ele já fica no ponto certo de já consumir assim? Não, eu vou tirar agora só dando uma lavada ali. Nós vamos lavar, se você puder me ajudar. Claro, claro, claro. Quer colocar nessa vasilha aqui? Vou colocar aqui, deixa eu só terminar ali. E a gente lava. Pode pôr aquilo que eu lavo lá direto. Ah, muito bom. Isso. Aí você passa algumas águas nela, tá? Pode deixar. Algumas vezes, então? Assim não, lava com água corrente aqui, aí você vai só mexendo para ela... Sim, soltar. Eu posso fazer uma pergunta para você? Essa carne que você está fazendo, então você aconselha tirar o sal dela já cortada? Já cortada. Perfeito. Perfeito. Muitas vezes a gente tira, mesmo essa de geladeira, ela inteira. É, a gente tira de sal, ela pela peça. Aí, na verdade, ela pode ficar um pouco salgada por dentro, tá? Entendi, perfeito. Ela pode ficar um pouco salgada por dentro que... E desse jeito não corre risco. Desse jeito não corre risco. Olha que interessante essa dica, hein? E é legal também, Edu, falar que é o seguinte, quando você fizer essa carne, você geralmente vai fazer mais do que você precisa para comer naquele momento. Então, nesse caso, não é uma carne, como ela tem pouco sal, ela não é uma carne que pode ficar em geladeira. Ah, perfeito. Ela, nesses três dias, o que você for usar, usa, o que você não for usar, congela. Ó, os dois estão passando na peneirinha ali. Tá perfeito, assim, já tá bom. Eu vou pegar um bolzinho aqui. Eu consegui identificar que tava bom, Chef Edu, pela água. Ela vai mudando. Ela vai ficar menos turva. Usa o que você quiser. Ó, aí então... A água foi ficando menos turva e dessa maneira dá pra identificar. Pode largar um pouquinho mais, Lucas. Quer que larga mais um pouquinho? Eu quero, Lucas. Então, meu, você manda e eu obedeço. Obrigado, Lucas. Pode mandar? Manda, manda, manda que eu obedeço. Pode lavar um pouco, Lucas. Então, eu obedeço. Ó, aqui, gente, ó, eu tenho aqui... Cebola roxa. Cebola roxa, uma colher de sopa de mãe, né? Uma colher de sopa de mãe. Aí é quase de avó já, né? É quase de avó. Não, é uma colher de sopa. É uma colher de sopa. Aqui a gente tem essa pimenta. E quem não tem essa pimenta pode usar aquela pimenta cambuci, que também pode... Que ela também é uma pimenta doce, né? Essa pimenta... A pimenta mais saborosa. É, essa pimenta, como ela é uma pimenta doce, ela é uma pimenta que não tem a capsicina, né? Que é o que faz arder. A gente faz ela, eu uso ela com semente e tudo. Não tem problema. Tá? Põe aqui, tá? Vou usar uma inteira. Uma inteira, então, para a receita. É. A pimenta dedo de moça... Vai pegar a dedo de moça e fazer aquela quantidade ali, é pouquinho, né? É, é pouquinho, é. Só o biquinho. É. Agora, tá, quem gosta de uma coisa mais apimentada, também fica a gosto. Pode fazer um pouco mais. Eu tenho um amigo meu, o Pedrinho Aguiar, que é impressionante. Ah. O Pedrinho, ele come pimenta. Obrigado, Lucas. Posso colocar nessa vasilha aqui? Inteira. Pode. Vamos provar, Lucas? Vamos, por favor. Perfeito, Lucas. Obrigado. É, que eu que agradeço, chefe. É, Lucas, olha aí. O amor de Deus, foi o chefe Renato também. Obrigado. Claro, foi direito. Não, não, a pimenta, esse amigo meu, o Pedrinho Aguiar, ele come a pimenta inteira. Molho de pimenta, ele passa assim, ó, e come. É o que cozinha com você aqui, né, aquele dia? É, o que cozinha comigo, é o Pedrinho. Gente, boa. É. Aqui, ó, eu uso uma conserva de machixe feita num restaurante. Mas aí vai a dica também, né, chefe? Quem não tiver, pode usar a de pepino, que você encontra em supermercado facilmente, tá? Inclusive, eu aprendi uma receita de boboa de camarão com machixe. Com machixe. Com machixe. Vou mostrar pra vocês. Machixe é... Nossa, um prato incrível do Chef Junior França. Ele ensinou e ficou realmente muito bom. Machixe, nossa. Traz o diferencial. Vai lá no restaurante cozinhar, Lucas. Olha, com o maior prazer. Fazer um estágio lá no seu restaurante. É, vai fazer um pouco lá... Porque vai querer lá o Renato, né? Dessas coisas... Ué, mas a vontade. O Renato vai querer aprender mais. Está convidado. Aqui, eu vou colocar uma colher de sobremesa, mais ou menos, de cebolinha, tá? E uma colher de sobremesa de salsinha. Que também... Gente, fica a gosto. Quem não gosta de cebolinha, não põe cebolinha. Quem não gosta de salsinha, não põe salsinha. Né? E aí, tudo bem também. Não tem problema, não. Aqui, eu vou pôr uma colher de café de mostarda de jão. E precisa ser de jão? Não. Pode ser mostarda amarela. E uma colher de café de maionese. Aqui, eu ponho a carne. Tá? Aqui, mistura. Antônio, eu vejo que você faz as coisas com muito carinho, né? Tem que ter, né, Du? Vai se concentrando, vai fazendo. A gente tem que gostar do que a gente faz. A gente tem que ter um pouco de... É uma... A cozinha, ela tem que ser prazerosa, né? Porque se não, a gente... Eu pus um pouquinho. Você vai depois experimentar. No prato? Nossa, deve ter ficado muito bom. Deve ter ficado muito bom. Qual uma delícia essa terminação que você fez aqui. Gente, ó, aqui tá pronto, tá? Se quiser, a gente já pode empratar aqui também. Vai pra pôr nesse prato aí? Você que manda. Pode, você escolhe. Você que manda. Aqui, ó, eu vou pôr um arozinho, ó. Tá. Tá? Tá ficando bonito. É. A ideia é essa, né? A ideia é. Tá ficando bonito. Hum. O que é legal também é que todos os países, assim, na Europa já é muito famoso. A Itália cozinha com seus melhores ingredientes. O Edu sabe bem disso. Agora é raro pegar um chefe de cozinha que pega o melhor que a gente tem pra fazer com técnicas internacionais com os produtos que a gente tem de melhor. Exatamente. Exatamente. Essa é a ideia. Parabéns. A gente conseguir... Muito legal. A gente conseguir usar... Verdade, isso. Tem razão. A ideia, até da broa da vovó lá, da dona Maria Verdolim, a ideia, na verdade, é trazer exatamente esses ingredientes que as pessoas usam no dia a dia em suas casas, né? E que, geralmente, os chefes não usam, né? Sim, sim, sim. Um papel pra mim... Agora, chefe, eu vou pegar aqui pra você. Olha. Porque em alguns momentos a gente tenta até, de certa forma, deixar tudo muito sofisticado e não percebe que dá pra fazer com alguns ingredientes mais simples, né? É. Aí aqui, ó, a gente pode... Isso pode ser utilizado, pode ser... Eu vou pôr uma florzinha, tá? Pra ficar mais bonitinho, tá? E vou pôr aqui uns brotinhos. Esse aqui não tá legal. Vou pôr uns brotinhos aqui. Antônio, poucas vezes eu fiz o que eu fiz hoje aqui no programa, viu? Porque eu me preocupo sempre em falar e tal, mas eu confesso que eu não consegui parar de comer. Fico feliz. Ó, eu acho que, sei lá, em todos os anos que eu cozinhei, eu acho que uma, sei lá, vou contar na mão, umas cinco vezes eu fiz isso. Ó, olha o que eu fiz aqui. Que bom, que bom. Fico feliz. Tá bom, tá gostoso? Fico feliz. Isso aqui, você pode servir com um chip de banana. Ah! Pode... No restaurante, eu sirvo com chip de banana. Que delícia. E você pode servir com... Você pode servir com torradinha. Você pode servir com batata frita. Ah, ótimo. Ou, como diz lá no Rio, a batata portuguesa, que a gente fala... Não há de burro, não. Porque lá no Rio a batata portuguesa também é conhecida que é... Ah, sim, é verdade. A batata... O chip, aquela batata chip. Em São Paulo a gente chama chip de batata, é verdade. E lá no Rio, você vai num restaurante mais antigo e lá chama batata portuguesa. É verdade. É aquela batata... Batata... Sim, é ondulata. A batata é chip mesmo, cortada e frita, né? Antônio, você é espetacular. Muito obrigado. Eu te convido para você voltar aqui, quando você quiser. A sua disposição.